Boa tarde, torcedor santista, boa noite, bom dia, boa da madrugada, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista e estou aqui pra falar de Santos Futebol Clube, porque aqui, aqui se fala de Santos. Galera, neste domingo tem Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, no estádio Itaquerão, aqui em São Paulo. Esse jogo será às 11 da manhã e vai marcar o reencontro de dois personagens lá de Grenal, que é o Juan, que agora joga no Corinthians, e o Sacha, o Eduardo Sacha, que agora no Santos. Eles trocaram ofensas pela internet, por transmissões de TVs, enfim, boas ofensas, inclusive. E já deu um capítulo à parte. Mas, enfim, o Santos vai pra cima e teve a presença já do Soteuto neste sábado para os treinamentos e deve ter o reforço do venezuelano nesse jogo contra o Corinthians. Esse venezuelano, que mais uma vez a imprensa, uma matéria... eu não gosto de ficar falando sobre o trabalho dos colegas jornalistas, mas uma matéria tendenciosa, vamos dizer assim, que saiu lá de Minas Gerais, das Minas Gerais, que tem dois times, e agora dois na segunda divisão e só um na primeira divisão, e eles querem fazer média com a torcida de lá. Enfim, se esbarram, pegaram uma cláusulazinha no contrato, porque eu não sei como que eles têm acesso a esse contrato, tá bom? O que que acontece? Na sexta-feira surgiu nos bastidores da Vila Belmiro que o Atlético Mineiro teria feito uma proposta de 51 milhões de euros pelo Soteudo venezuelano que joga no Santos, atacante do Santos, que foi um dos grandes nomes do Santos na temporada do ano passado. Essa matéria é inconsistente, até porque eles falam na própria matéria, a matéria ela é capenga, porque eles falam na própria matéria o seguinte, que o Santos comprou 50% dos direitos do atleta e até então não pagou, mas também não disse e está atrasado, não fala qual foi o vencimento, ou seja, esse vencimento pode ser no dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, vamos aprender, né? E aí virou-se um burburinho e o Pérez já falou rapidamente, o presidente do Santos, que só vai liberar o Soteudo, né? Se for aí por cento e tantos milhões de reais por 50 milhões de euros. Se tivesse dinheiro, beleza, nenhum jogador é inegociável, principalmente no Santos Futebol Clube, que vive problemas financeiros, né? Então, não é o caso, fiquem tranquilos, o Soteudo deve estar à disposição para esse jogo de domingo contra o Corinthians, né? O clássico paulista, um jogo importantíssimo para o Santos Futebol Clube, até porque o Corinthians está focado muito na Libertadores, na pré-Libertadores, na Libertadores quem está focado é o Santos, que vai estrear no final de fevereiro, né? Já joga com portões fechados aqui em São Paulo, porque está punido ainda pela Comebol. Mas enfim, quem está na pré-Libertadores tem que se preocupar mesmo, o Corinthians vai jogar durante a semana e deve entrar com um time, digamos assim, um time misto, né? Mas o Ramírez não joga, mas quem que é o time do Corinthians? Ninguém sabe. É um time que está sendo juntado aí ainda, está sendo contratado, tem alguns jogadores, tem o Candidio, tem o Ramírez, enfim, tem outros tantos jogadores aí. Mas por enquanto, meu amigo, questão do Soteudo, esqueçam, fiquem tranquilos com relação a isso. Tiago Maia, Tiago Maia teria entrado, ganhou uma ação na justiça do Santos, de um direito, na transação dele com o Lili e o Santos, o Modesto virou as costas para isso e veio para o Pérez, parece que o Pérez também fez corpo maior e a coisa passou. Estou apurando essa informação, não vou emitir opinião nenhuma sobre isso ainda, estou falando porque me questionaram aqui nos vídeos, de me perguntar, mas eu estou apurando essa informação na segunda-feira, eu falo sobre isso aqui nos vídeos da segunda-feira, tá bom? Vamos apurar até o que é verdade, o que não é, porque assim, quando se fala de Santos, qualquer coisinha é um tormento. Só que o Corinthians está sendo acionado na FIFA, o São Paulo também está sendo acionado na FIFA e o Palmeiras, todo tem problema, mas o problema é só o Santos. O foco é na baixada, nos times da capital não tem problema. É isso que a gente sempre fala aí. Então, mais uma vez eu falo para vocês, gente, dêem foco, assistam quem cobre o Santos. Tem o Frutuoso, tem o Felipe, tem o Elvindy Santos, imparcialmente Santista, enfim, o Gademir Quintino, foquem nessa galera. O resto é balera, é isso que vocês viram nessa matéria do Soteudo. Soteudo é do Santos e ponto. O Santos não vai abrir mão desse jogador, como não abriu mão do Carlos Santos, como não vai abrir mão de muitos outros jogadores. O Santos está na disputa da Libertadores América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem o Paulista. Não vai abrir mão, senão acaba. Então, tudo o que se faz, às vezes tem até um fundinho de política nisso aí. Porque o fomento dessas matérias desse tipo, matérias sem consistência, entenderam? É isso, a mídia quer achincalhar o Santos. Então, assim, você já sabe, eu já falei disso várias vezes para vocês. Apesar de terem me chamado de Cuca no vídeo passado, que diz que eu pareço com o Cuca, eu acho que não, porque o Cuca, eu sou bem mais bonito do que o Cuca. E o meu cabelo é bem diferente do Cuca. Mas tudo bem, eu não ligo, é brincadeira. Eu acho que a gente está aqui para debater, para falar sobre o Santos Futebol Clube. Pode comparar, o Cuca. O Cuca é um cara vencedor. Ele jogou no Santos, inclusive. Jogou no Grêmio, foi campeão no Grêmio. Jogou no Santos, não foi campeão no Santos. Teve duas passagens como técnico bem questionáveis. A primeira ele ganhou duas partidas, na segunda ele veio, já estava meio excétrico em São Paulo. Então, foi um negócio assim, meio esquisito. Eu não gostei muito, não, dessa passagem. Ele tinha um timaço na mão, mas comparar com o Cuca é menos, né? Eu sou mais bonito que ele, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar os alôs aqui, porque é o seguinte. Bom, ah, sim, antes de mandar os alôs, deixa eu só falar sobre o Cueva. Porque o Pachuca, os jornais mexicanos, já estão anunciando o Cueva como sendo contratado por um ano de empréstimo lá e o Santos teria emprestado para o Pachuca do México. Esse Cueva, além de ser um mau caráter, é um jogador que... Um jogador normal. No São Paulo foi um jogador normal. No Santos ele não foi jogador, porque ele não estreou no Santos. A grande verdade foi essa. Ele não estreou no Santos. Ele só foi um problema para o Santos Futebol Clube. Então, se o Santos conseguir emprestar e se livrar do salário dessa íngua, já está de bom tamanho, né? Vou falar, já vou perder no respeito, porque ele não respeita a entidade. Ele não respeita os torcedores, ele não respeita o time. Então, um cara desse na pelada, a gente chama de íngua. E esse Cueva é isso, cara. Desculpa, mas esse cara, para mim, não tem personalidade, não é homem, não cumpre a palavra dele, porque se o cara assina um contrato com o clube e não vai treinar, sai sem avisar todo mundo e tal, então esse cara não merece muito respeito, não. Já chega de ficar respeitando esse cara. Para mim, é um peladeirinho, um grife, recebe um bom salário. E o Santos, por incompetência da diretoria, está com essa bomba aí, com esse mico. Lembra daquela propaganda da Tigre, que ficava o cara misturando as coisas, e o miquinho ficava nas costas do cara, igual um papagaio de pirata? É o Cueva. Temos mais um mico, que é o Brian Ruiz. Esse é um mico que está nos dois ombros do Pérez. Tem o Cueva de um lado e o Brian Ruiz do outro. Os dois micos aqui, que a diretoria do Santos errou. Errou sim em contratar. Demais, errou demais. O Brian Ruiz, principalmente, e depois o Cueva. O Cueva ainda foi mais ou menos na onda do São Paulo, mas o Brian Ruiz era com o Cuca, o Jair Ventura, aquela coisa e tal. Então, está pagando aí por isso, por esse erro. Mas, enfim, o que importa é que o Santos joga nesse domingo contra o Corinthians. E se der, tomara que dê certo aí essa questão do Cueva, que ele saia logo. Até porque esse cara é uma laranja podre, né? Está atrapalhando ali a equipe do Santos. E vamos focar agora nos jogadores que estão surgindo. Tem o Remy, tem o Thaílson, tem muitos jogadores. Lucas Lourenço, que pode pintar. Tem o Ivonei. Tem outros jogadores aí que podem surgir nesse time do Santos. Aí a gente fica nessa expectativa aí de tentar contratar. A janela para a Europa se encerrou ontem. Então, Lucas Velíssimo, pelo menos até o meio do ano, não sai do Santos. É um zagueiro que poderia ter mercado. Ele deve voltar a jogar agora e fazer um bom Campeonato Paulista. Torcer para que ele vá bem na Libertadores da América. Está em Copa do Brasil. E no início do Campeonato Brasileiro. Então, fica essa torcida. É isso que resta para a gente, para nós torcedores santistas. Bom, estão me perguntando aqui. Vanderlei, vai ter live amanhã depois do jogo? Vamos fazer a live amanhã no domingo, no final da tarde. Porque o jogo vai acabar perto de uma da tarde. É o horário de almoço, essas coisas. Eu vou fazer uma live aqui. Acho que não vai valer a pena. Melhor a gente fazer no final da tarde. Que aí sim, o pessoal almoça, fica tranquilo. É domingo mesmo. A gente faz a live, fala sobre o jogo. Independente do resultado ou não. Tá bom? E aí, na segunda-feira, a gente volta com os vídeos para falar de Santos Futebol Clube. Forte abraço para vocês. Um ótimo sábado. Vamos aguardar aí a escalação amanhã do Gesso. E amanhã tem Santos e Corinthians. Fica toda aquela expectativa. Ganhar é bom. Ganhar bem é melhor ainda. Ganhar do Corinthians, na casa deles. É um prazer, assim, que não tem o que se falar. Então é isso, galera. Encontro marcado neste domingo, às 17 horas, para a gente fazer uma live para falar sobre o jogo do Santos e Corinthians. Tá bom? Vamos mandar alô? Vamos mandar abraço aqui para quem gosta da gente, né? Sempre valorizar. Apesar de terem me chamado de cuca, eu tenho me comparado com o cabelo de boneca. Mas vamos mandar uns alôs aqui. Porque o Wagner Ribeiro, de Paripiranga. Parapiranga, na Bahia. O Derec Isidoro, de Curitiba. O Glauter Gabriel. Tem que contratar o Rodriguinho, que está dizendo aqui. O Lucas Costa está mandando abraço. Abraço para você também, Lucas Costa. O Fábio Alegre, de Floripa. Alô, Floripa! Grande abraço a todo o pessoal de Floripa. Santa Catarina. Tem muitas pessoas de Santa Catarina que acompanham o meu canal. Rogério Maia, de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Deve estar um calor aí, hein, Rogério? Porque aqui em São Paulo está quente, meu querido. Aureliana Cruz. Santos Canindé. Abraço para você, Aureliana. Felipe Rocha. Abraço também para você, meu querido. Reinaldo Vieira. Ele está mandando um abraço aqui. Está dizendo que o Cueva é um... Não dá para falar o que ele diz aqui, né? Rogério Maia mandando um abraço também. Abraço para você, Rogério. Meu querido Rodrigo Santos. O Manuel, de Humo Arama, no Paraná. E o José Pereira dos Santos, de Jaguari. Abraço também para o Tião Moleza, a de Rancho Alegre. Para o Edson Correia, Domiciano. Dinei Apolinário. Abraço também para o Hélio Domiciano, que mora lá em Guaíra. Enfim, Carlos Alberto Correia. É lá de São José dos Campos, Jacareí. Uzinho, para o Carlinhos. Enfim, para todos vocês que acompanham e mandam mensagem. Que concordam com as minhas opiniões. Que discordam, que participam. Que dão like, que dão dislike. Enfim, para cima dele, Santos sempre. Vamos para cima dos gambás nesse domingo. Tchau, tchau.